Eu, mano, nunca foi preciso, meu amor. Se for exemplo, que o jegue é chato, o jegue é... Eu, mano, nunca foi preciso, meu amor. Se for exemplo, que o jegue é chato, o jegue é... Eu, mano, nunca foi preciso, meu amor. 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 Eu, mano, nunca foi preciso. Eu, mano.